Hum, em quem você vai votar? Pois é, as eleições 2022 estão chegando, já batendo a nossa porta e alguns famosos serão candidatos. Você sabe quem é? Então vamos lá, a gente vai conhecer os famosos que serão candidatos em 2022. Curte, se inscreve, compartilha, bloco social. Eleições 2022 começando. Oi gente, vamos começar essa lista pelo cantor de Axé, aquele do Mila, o cantor Netinho. Ele vai ser candidato a deputado federal aliado a Jair Bolsonaro, presidente do Brasil pelo PL da Bahia. Muita gente acredita que vem música em seu palanque. Será? Não será? A gente vai ter que aguardar. Muita gente lembra do ex-jogador de vôlei Maurício Souza. Bom, foi muita polêmica em 2021. Eu acho que ele está sem time para jogar e aí preferiu se arriscar agora como deputado federal pelo PL de Minas, também com Jair Bolsonaro. Igor Canário é um cantor de Axé super conhecido, principalmente na Bahia. E ele é um dos deputados federais mais votados do último pleito. Ele é cantor de Axé e vai ser candidato novamente pela União Brasil da Bahia. Tem também um governador nessa lista, o senador Romário, ex-baixinho da seleção brasileira, vai ser candidato a governador pelo PL do Rio de Janeiro. Ele já tentou esse pleito e vai tentar mais uma vez em 2022. E aí, acredita nos gols do baixinho? Tem outro baixinho, ex-jogador também, ex-seleção brasileira e ex-coríntias, Marcelinho Carioca. Ele já tentou ser vereador por São Paulo e agora vai tentar ser deputado federal, mais uma vez aliado a Jair Bolsonaro e ao partido do PL. PP ou Neném dizem que PP, muita gente lembra e gosta dessa dupla no mundo musical. Uma delas será candidata a deputado estadual pelo PROS em São Paulo nas eleições de 2022. Vai ter muito gingado nesse palanque. Tem também o Chiquinho Scarpa, considerado um dos maiores playboys da história do Brasil. Ele já foi candidato em outras eleições, inclusive na última para vereador por São Paulo e agora vai se arriscar a deputado estadual pelo PSB paulista. Tem também o Kid Bengala, famoso ator pornô brasileiro. Já se arriscou em várias outras eleições, por que não mais uma? Dessa vez como deputado estadual pelo PTB de São Paulo. Você votaria no Kid Bengala, diz que muita gente sim. Tem também nessa lista o Diego Hipólito, atleta, um dos mais premiados da história do Brasil na ginástica. Ele deve se candidatar a deputado estadual pelo PSB do Rio de Janeiro, mesmo partido que ele disputou uma vaga para vereador em 2020. Tem também o Dinei, mais um ex-atleta, ex-jogador de futebol, que já se arriscou na Fazenda, na Ilha e em vários programas, reality shows. Vai se arriscar mais uma vez, dessa vez como deputado estadual pelo Republicanos de São Paulo. Votaria Dinei, você que é corintiano? Bom, ele disse que iria abandonar a política. Muita gente não acreditou. Pois é, Tiririca deve, mais uma vez, ser candidato a deputado federal por São Paulo. Muita gente diz que ele vai deixar o PL, partido que agora é do Jair Bolsonaro. Marcos Pontes, o astronauta brasileiro, chica essa coisa de dizer, eu sou um ex-astronauta, ele vai ser candidato a deputado federal por São Paulo, no mesmo partido que Jair Bolsonaro, o PL. E aí, votaria no ex-astronauta? A funkeira carioca, polêmica, MC Carol, vai mais uma vez disputar uma eleição. Dessa vez, como deputada federal pelo PCdoB do Rio de Janeiro. Bom, já vejo polêmica entre ela e bolsonaristas por aí. Será que vamos ter? Eu acho que vai ter com o Tami Miranda, o filho da Grete, que foi bem-sucedido na eleição para vereador por São Paulo, deve disputar essa eleição como deputado federal. Ele era do PL, partido do Jair Bolsonaro, e ainda não anunciou sua nova sigla. O cantor sertanejo, Amado Batista, teria sido convidado pelo PL de Jair Bolsonaro para ser candidato a deputado federal por Goiás. Muita gente acredita que sim e que ele vai ser vencedor. Muita gente está duvidando, acha que ele vai desistir. Eu acho, e muita gente acha, que pode ser que o Latena desista da candidatura para o Senado por São Paulo, ao lado de João Dória, do PSDB. Muita gente diz que ele vai até o fim dessa vez. Ele já anunciou outras candidaturas e acabou desistindo. Será que é dessa vez? Tem também nessa lista o cantor forrozeiro Frank Aguiar. Já disputou várias eleições e pretende disputar mais uma como deputado federal pelo PRB de São Paulo. Será que vai ter aquele latidinho nos comícios em 2022? Muita gente diz que sim. Olha, está lembrado do mendigo Garanhão de Brasília? Aquele que ficou com a esposa do personal trainer. Ele foi convidado por quatro partidos para ser deputado estadual ou federal por Brasília e deve disputar. Será que ganha? Muita gente acha que sim. O Renner, cantor sertanejo, que fez dupla e faz com o Rick, ele deve ser candidato a senador pelo Republicanos por São Paulo. Muita gente famosa nessa disputa. Tem o da Atena, tem o sertanejo Renner. Praticamente um tapete vermelho nas eleições de 2022. No Rio de Janeiro, olha só, a atriz Elisângela foi convidada para ser candidata à deputada federal pelo PL do Rio de Janeiro. Ela que é contra, totalmente contra, as vacinas e muita gente lembra dessa polêmica. Não decidiu se vai disputar as eleições. Ela, Regina Duarte, a namoradinha do Brasil, pode ser a namoradinha de Brasília. Regina teria sido convidada para ser deputada federal também pelo PL de Jair Bolsonaro e até agora não disse que sim, nem disse que não. Tem também outro ator global, Elisângela, Regina Duarte e José de Abril, também como deputado federal, mas ele pelo Rio de Janeiro ao lado de Lula do PT. Vale lembrar que a Globo, depois que se candidata às eleições, não aceita mais de volta para fazer novela. E aí, você arriscaria tudo pela eleição? O Gustavo Lima é que eu acho que não, mas ele foi convidado para ser candidato a senador por Goiás pelo PSC, Partido Social Cristão. E aí, será que ele vai? Muita gente diz que ele tem muita vontade. E aí, você deixaria tudo, arriscaria tudo para ser candidato nas eleições 2022 e por aí? Tudo pelo Brasil, sim ou não? Curte, comenta, compartilha, bloco social. Eleições 2022, a gente volta. Tchau, tchau. 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 Amém.